Olá, meu nome é Larissa Taíde, sou pediatra e médica geneticista, e nesse vídeo falarei sobre a importância de se realizar o teste da bochechinha. O teste da bochechinha é um exame genético que avalia o risco de desenvolvimento de mais de 340 doenças na infância, feito para complementar a triagem neonatal, como por exemplo o teste do pezinho. Essa avaliação pode ser feita assim em que o bebê nascer, porque muitas doenças podem se desenvolver já nos primeiros meses de vida de forma silenciosa, e nesses casos o tempo é o nosso maior inimigo. Com a tecnologia a nosso favor, hoje conseguimos obter informações do nosso DNA que podem nos alertar caso haja alguma mutação genética relacionada a alguma doença. Muitos pais ficam com receio de descobrir se seu bebê pode ter alguma doença, e isso é normal. Mas como o teste da bochechinha avalia somente doenças que possuem algum tipo de tratamento, então não tem motivos para se preocupar. Se houver algum problema com a saúde do seu bebê, é sempre melhor saber o quanto antes para poder iniciar o tratamento, e isso pode ser um grande diferencial na qualidade de vida que seu filho terá. O teste da bochechinha é feito com esse suave bucal. É só passar do lado de dentro da bochecha do bebê e de forma indolor em menos de um minuto a coleta já foi feita. O resultado sai em média de três a quatro semanas pela internet e é elaborado de forma simples para ser interpretado junto ao pediatra.